Olá, meus queridos amores, tudo certinho com vocês? Que bom, espero que esteja assim tudo na mais perfeita paz, muita saúde, estão se cuidando direitinho? Olha o distanciamento, usar máscara, higienizar bem as mãos, que esse momento tá pedindo muito. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia, eu sou a professora Rosivanha, é uma aula do sexto ano, é a nossa aula cinco, hein, gente? Já estamos na aula cinco, ó como tá passando rápido, né? Bom, aqui nós temos Cris, né? Cristiane, a nossa intérprete de hoje, e eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, dos cabelos negros na altura do ombro, eu uso um óculos vermelho, tô trajando uma blusa verde, um jaleco branco. Atrás de mim tem o logo, né? Da prefeitura de Feira de Santa Municipal de Feira de Santana e da Secretaria da Educação, também do município, com a frase Caminhos da Educação. Então, vamos para a nossa aula de geografia de hoje? Bom, o que será que nós vamos estudar, né? Já falamos sobre várias coisas referentes ao espaço. A gente precisa entender alguns conceitos básicos da geografia para que a gente entenda melhor, porque a gente está o tempo todo falando de paisagem, falando de lugar, falando, né, de espaço geográfico, falando, né, de território, de região. Então, a gente teve que passar por esse momento de fundamentação, que é para quando a gente está falando, você não confundir uma coisa com a outra. A partir de agora, nós já vamos, né, começar, digamos assim, a usar esses conceitos ali na formação desses espaços, na formação desses lugares que o ser humano, né, está transformando. Você sabe que a geografia estuda espaço geográfico e que esse espaço é construído, é transformado, é reelaborado todos os dias, todas as horas, por nós, né, os habitantes de cada lugar desse que a gente está falando, ou seja, pela sociedade, pelo homem. Bom, então, hoje nós vamos estudar os mapas. Esse é o tema de hoje. Então, esse espaço geográfico, que eu citei para vocês, que nós já tínhamos estudado antes, ele está lá representado em um papel. E essa representação do espaço geográfico no papel, nós chamamos de mapa. Ele tem lá o desenhozinho, né, dos locais, no caso do estado da Bahia, do território brasileiro, né, dos Estados Unidos, lá da Europa, de Feira de Santana, tudo isso tem o desenhozinho lá no mapa. E vocês, né, continuam aprendendo de casa, espero que estejam estudando, que tenham a rotina direitinho, né, para poder estudar, e vão lá, né, rever as aulas que ficou com alguma dúvida, e tirar, né, responder as atividades dos professores de vocês, e tirar essa dúvida lá com os professores, ou deixar uma perguntinha lá no chat, né, no nosso canal. Então, o que é mapa? Já que a geografia está o tempo todo, né, o mapa e o globo, né, são os dois amiguinhos queridos da geografia, são dois instrumentos que a gente está o tempo todo, né, utilizando, quando não é o mapa, é o globo, a gente está lá. Então, o que é o mapa? É uma representação gráfica, ou seja, né, é um desenho ali em escala reduzida, porque a gente tem o tamanho real lá em quilômetros, em metros, e depois a gente tem que botar no papel, em centímetros, em milímetros, né, então é uma representação gráfica em escala reduzida da superfície total ou parcial da Terra, de uma região, da esfera celeste, né, uma carta, né, que são, né, aqueles mapas bem mais elaborados ali, utilizados, né, pela marinha, utilizados, né, pela aeronáutica, que tem bem, bem mais informações, informações, assim, bastante pontuais, para que eles não se percam, né, ali no espaço e nem no mar, né, que algumas vezes eles estão até abaixo, né, estão, né, no submarino, então estão abaixo da superfície, a gente não consegue perceber, né, então eles precisam se localizar usando essas outras informações, que os mapas são mais ricos, né, informações da gente é mais básico, eles são mais ricos em informações bastante detalhadas mesmo, que a gente não precisa, né, de modo geral, mas eles sim, né. Então, gente, essa representação gráfica, ela vem ocorrendo há muito tempo, tanto nas pinturas rupestres, a gente observa lá o desenhozinho do rio, observa os desenhos dos elementos geográficos, né, como a questão do relevo, a questão da área das florestas, tudo lá, né, em algumas pinturas rupestres, em algumas cavernas, aí tem esse desenhozinho lá, mostrando que o homem já tinha essa necessidade de se localizar, de fazer um mapinha, tanto para ir como para botar os determinados locais, mostrando os pontos de referências ali. Até nas histórias infantis, né, a gente tem essa questão da localização, de fazer um roteirozinho ali para a gente ver. Claro que algumas dessas representações gráficas são bem simples mesmo, né, e outras são bem mais reduzcadas, como esses mapas que eu falei para vocês. Mas, ainda assim, essa necessidade de a gente representar a superfície terrestre, ela já está há muito tempo com a gente, e isso quem comprova são exatamente as pinturas rupestres, alguns mapas que foram encontrados em escavações, né, a exemplo do próprio mapa de Gaçu, né. Então, uma série de coisas mostram para a gente que, no passado, o homem já tinha essa necessidade também. Então, a ciência, né, vamos falar da ciência cartográfica, o que é isso? É um conjunto dos conhecimentos científicos, artísticos e técnicos utilizados para a elaboração de produtos cartográficos, como mapas e cartas. A cartografia sofreu uma verdadeira revolução com a aplicação dos sistemas de informação geográfica, que é o SIG, né, e do sistema de posicionamento global a partir do final do século XX, que, no caso, é o GPS, né. Então, a cartografia que antes era feita, né, é só se a gente voltar à história, né, quando os portugueses aqui chegaram, a gente sabe, né, da carta de Perovaz de Caminha que ele veio desenhando, né, o litoral americano e foi botando os acidentes geográficos que ele ia observando ali, a área das florestas, as entrâncias e saliências, né, do próprio contorno. Ele foi ali botando. Então, na realidade, esse material que ele fez, ele fez muito, assim, com observação dele. A cartografia, ela passa a ser um conhecimento científico, ou seja, há um estudo, há técnicas, há fotografias aéreas, como o próprio texto já está dizendo, tem imagens de satélites, né, então esse sistema de informação geográfica deu esse caráter científico para essa ciência e também não deixa de ser artístico por conta dos elementos que são colocados ali naquele mapa. tem alguns mapas que tem uma série de desenhos mesmo, que a gente chama de ícones, né, para poder representar ali aquele espaço. E é feito com uma técnica. Para quê? Para que não seja, digamos assim, no Brasil é feito de um jeito, nos Estados Unidos de outro jeito. Não. Esse conhecimento científico, artístico e técnico, ele acabou sendo padronizado para que todos os outros cantos do mundo, né, que, no caso, né, que a gente vá recorrer à cartografia, sejam semelhantes. Então, observe que a gente tem um mapa-monde, ele é igual, né, até quem tem acesso à internet, que abre páginas, tanto nacionais quanto páginas estrangeiras, você vai perceber que o mapa é o mesmo. A cor azul, por exemplo, né, para representar elementos referentes à água é exatamente igual em todos os cantos do mundo. A disposição, né, do título, da fonte, da legenda também é semelhante. É claro que muda a parte artística em alguns casos, quando aquilo não vai interferir na informação, né, digamos assim, de outros mapas. Mas a gente percebe que tem uma padronização nisso, não é algo feito aleatoriamente, como se fazia, né, no passado, e que você era muito, assim, né, olhando e fazendo. Então, hoje não, hoje a gente tem imagens que dão uma característica, né, mais científica a isso. Só para a gente entender, o próprio território brasileiro, que antes era, né, 8 milhões e 514 mil quilômetros quadrados, hoje mudou para 8 milhões e 510 mil quilômetros quadrados. E o que foi que fez isso? A análise das novas imagens que foram recebidas e os cartógrafos fizeram essas correções aí do litoral brasileiro e mudaram de 8 milhões e 514 para 8 milhões e 510 mil quilômetros quadrados. Então, você percebeu a importância disso, né. Então, como é que funciona esse sistema de informações que a gente tem aí? Aí a gente recebe essas informações, né, dos mais diversos cantos, que exatamente, né, vêm de programas de computadores, são os dados que são obtidos aí das diversas, digamos assim, estações de estudos que existem, são os softwares, né, que são, no caso, os softwares que são os programas, os hardware que são os aparelhos, né, como computadores, o GPS, né, essas coisas. Há as pessoas que analisam esses dados aí e depois tudo é transformado em mapa. Então, tem um trabalho em conjunto com máquinas potentes, programas, né, eficientes, o mais eficiente que a gente tem no momento, e a interpretação das pessoas. E isso é aplicado a uma determinada técnica, um determinado tipo de método, porque eu não posso, como eu já falei antes, fazer o meu método e ir lá no outro país fazer o outro. Aplicado ali o mesmo método para ter uma, digamos assim, uma coerência ali naquelas informações. Então, quando eu junto, né, tudo isso, esses aparelhos potentes, esses superprogramas de computadores, os dados que são coletados, as pessoas que analisam através de um determinado método, esse suco de informações aí, embora dizer, bate tudo lá, vira um mapa, que é o que a gente tem, né, os mais diversos tipos de mapas com todas essas características que a gente sempre encontra lá, né, com relação aos países, os rios, acidentes geográficos, o clima, o que for. Então, ele não é feito hoje, mas há uma mão, são várias mãos para a gente chegar na informação. Então, esses são os componentes do sistema de informação geográfica, que é o SIG, bastante importante hoje nessa produção de mapas. Outro elemento, como eu citei anteriormente, que é o sistema de posicionamento global, que é Global Position System, né, em inglês, ou o GPS. Por isso que a gente percebe a diferença, já que em português significa sistema de posicionamento global. E aí a sigla é GPS. Por que que é GPS? Global Position System. Então, esse sistema, né, de posicionamento global, ele hoje conecta, porque antes era somente, né, esses aparelhos, esses softwares, hoje a gente tem ele nos carros, a gente tem eles nos celulares, tem essas informações também, né, nos computadores, tem essas informações desse sistema de posicionamento do GPS em vários cantos. e isso ajudou muito para que essa informação, ela até fosse atualizada. Porque o fato dos carros fazerem aquele trajeto ali constantemente, eles também, né, recebem essas informações e essas informações também são registradas. E aí, o que é que acontece? Tem esse receptor do GPS, tem a questão dos satélites, né, tem as estações de observação, de monitoramento, tudo isso trabalha em conjunto e aí a gente pega, né, esse GPS que hoje é pequenininho, antes era grande, né, e era utilizado principalmente na geologia ali, né, nas minas e tal. Hoje a gente tem no celular, né, tudo muito facilzinho, a gente só faz pesquisar ali rapidinho e pega e a gente já encontra o lugar e ainda dá a rotazinha para a gente ir. Então, esse sistema de posicionamento, ele melhorou muito essa questão, né, dos mapas. Aí, rapidinho, quando você faz essa pesquisa, abre o mapa ali da cidade com detalhes de ruas, né, de avenidas, de vielas, até espaços pequenos, a gente utiliza hoje. O que era muito difícil antes, era mais coisa mesmo para esses órgãos, né, e hoje não, hoje é muito acessível. Qualquer pessoa que tenha acesso a um celular hoje, mesmo que não tenha o GPS no celular, mas tem programas, né, tem aplicativos no próprio aparelho celular, no tablet, no computador, que faz esse trajeto, que abre esse mapa, né, dos trajetos. E hoje ficou muito fácil. Por isso que a maioria das pessoas hoje quase não utilizam mais o croquis, que é aquele desenhozinho, né, que a gente faz para indicar onde é que fica a sua casa. Ah, minha casa, você passa duas ruas à direita, tem um viaduto não sei o quê, né, aí você vai ver uma praça. Não, hoje as pessoas não fazem mais isso. Elas utilizam o sistema de posicionamento global, utilizam, né, o GPS, ou dizem assim, vou mandar a localização, que você ainda pode mandar em tempo real, ou aquela localização fixa. Que informação que eles estão usando? Essas informações aí do sistema do posicionamento global. Então, facilitou muito, e todo mundo hoje chega direitinho no lugar, né? Quem anda de aplicativo percebe isso que eu estou falando muito naturalmente. Vamos lá? Então, leitura de mapas. A gente lê o mapa? E tem texto lá no mapa? Pois é, a gente faz sim a leitura dos mapas. E essas leituras, elas estão representadas lá nos símbolos, nas linhas, nas cores, na disposição das coisas ali naquele mapa. E é uma leitura muito fácil de você, né, fazer seguindo os detalhes básicos que tem lá. Então, a leitura do mapa é bom porque todas as informações já estão lá e faz com que você compreenda melhor a disposição dos fenômenos ou das cidades ou dos bairros naquele espaço ali que você está procurando ou está estudando, né? Então, bora entender como é que a gente faz, como é que a gente faz essa leitura do mapa, né? A leitura do mapa, a gente tem que primeiro entender como é que a gente posiciona esse mapa, né? O mapa, ele é tipo como se você forrasse alguma coisa, como se fosse uma toalha, você bota ele deitado, aí claro que a gente vê o mapa assim, né? Principalmente quem está com o celular, né? Olha ele nessa posição, mas o certo é você botar o mapa na horizontal e você olhar ele. Você pode olhar de duas maneiras, como a gente está observando aí. A primeira é de forma oblíqua, que é quando você olha ele na diagonal, você olha assim, nessa posição. E a outra forma é quando você olha o mapa, né? De cima para baixo, formando aí esse ângulo reto, né? Na posição da visão vertical, que é vista do alto. Então, perceba aqui, olha o campo de visão desse que é inclinado na diagonal e olha esse aqui que forma um ângulo reto, né? Que é a posição vertical, visto do alto. Aí o que será que ele está vendo nessa posição? Olha como ele está vendo, está vendo as coisas meio que de lado, ó, está vendo? Mas não deixa de você perceber o traçado das ruas, a disposição dos prédios, está tudo ali representado do mesmo jeito. E quando você olha de cima, olha aqui a posição, ó, você vê quase que praticamente o tamanho das coisas, a disposição deles lá, né? A diferença é que aqui você vê um pouquinho 3D e essa posição aqui você não vê tanto, mas de qualquer forma, você percebe a distribuição melhor dos fenômenos ali. Então, esse é o primeiro passo, saber primeiramente qual a visão adotada na criação deles. Aí você já tem mais ou menos, né, as características de como fica quando você olha de lado, que é a visão oblíqua, que é na diagonal, e a visão quando você olha ele de cima, né, que é a visão vertical, visto do alto, né? Então, eu já identifiquei isso, então eu já sei mais ou menos, né, o que é que eu vou observar. É tanto que você percebe que o lado contrário que você está olhando, você não tem muita ideia, né, da informação que vai ter do outro lado. E quando você olha de cima, você enxerga todos os lados da informação, ó, tá vendo? Aí, dependendo do objetivo que você vai usar o mapa, é melhor uma visão ou outra, aí você escolhe. Bom, mas aí vamos para esses elementos do mapa. O primeiro elemento, né, é o título, como vocês estão observando aí, o que é que diz esse título? Ele tem o nome do que é que a gente vai estudar e normalmente tem um ano. Não é sempre que tem um ano, mas quando você está estudando um fenômeno que muda ao longo do tempo, é interessante que tenha esse ano, né? Então, é um mapa que fala sobre as taxas de alfabetização de 2015, que é o título do mapa. Aí, depois, vem a legenda, que é esse espacinho aqui. Neste caso aqui, as cores interessam no mapa, né, é a partir das cores que eu vou saber se é mais ou menos. Às vezes, a cor não altera muita coisa. Por exemplo, no mapa de clima, a cor não vai alterar muito ali a informação. Mas, ah, onde está a cor amarela é tal clima, onde está a cor verde é tal clima. e não serve só nesse aspecto aí, né? E aqui é uma graduação de cor. Eu não posso botar qualquer cor. À medida que vai do mais claro ao mais escuro, vai ter uma diferença nas informações. A orientação, alguns vêm com a rosa dos ventos e outros vêm só com a setinha, apontando para o norte, que é o caso desse mapa. Tem a escala, que é aquela redução do tamanho real, lembra que eu falei para vocês? Aqui é o território brasileiro, com 8 milhões 510 mil quilômetros quadrados. E aqui eu tive que representar ele no mapa, então eu tive que reduzir um bocado para poder caber nesse espacinho que a gente está aí. E a outra informação é a fonte, que é de onde eu tirei esses dados aí. Então, vamos ver detalhadamente como é que é isso, estudar cada um deles aí agora diretamente. Então, vamos lá. O primeiro, nós vamos falar sobre o título, que aqui agora já são as mesmas regiões da Bahia, aqui é a nossa região da Bahia, só levando em consideração a Feira de Santana está no centro-norte baiano, mais ou menos quase aqui nessa posiçãozinha. Então, o título é o nome que indica o que o mapa está representando. Então, nesse caso aí, mesmas regiões, então está representando a divisão regional da Bahia. Contendo informações como o recorte espacial, que aí no caso é só da Bahia que a gente está estudando, poderia ser do Brasil, poderia ser do continente americano, poderia ser também uma divisão regional do mundo, pegar todos os continentes, não importa, a gente dá um recorte. No caso aí, essas são as mesmas regiões, que é o assunto que a gente está estudando, de onde? Da Bahia, que é o recorte espacial. O período de tempo é importante, lembra que eu falei? Nesse caso aí, como é uma informação que não muda muito ao longo do tempo, não teve ano. Mas as taxas de analfabetismo, taxa de desemprego, é assim, essas informações que mudam de um ano para outro, que pode aumentar ou diminuir, é bom que tenha um ano para você saber se a informação não é muito antiga. Às vezes está lá uma informação ótima e agora, no momento, não é tão boa assim ou o contrário. Então, esse período de tempo é importante. E a temática em geral, que é o assunto que você está estudando. Então, é bem facilzinho você observar. Isso tudo está ali no mapa. Aí eu venho, digamos assim, poderia ser aqui também Bahia, dois pontos, meso-regiões, ou Brasil, divisão regional, continente americano, o que for. Então, eu sei que aqui é o que eu vou estudar. Porque não adianta eu querer estudar, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano e pegar o mapa de meso-regiões da Bahia. Então, como é que eu sei qual o mapa que eu vou pegar? Olhando o título. Aí eu tenho que procurar um mapa que fale sobre o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Entenderam direitinho essa parte aqui do título? Então, é importante eu saber, observar logo o título do mapa, que é para não pegar o mapa errado. Outra coisa importante no mapa é a legenda. essa legenda, como eu falei, é onde tem a explicação do que a gente fez do mapa. O mapa de minério é bastante bonitinho, é cheio de ícones. Tem lá os desenhozinhos do lugar onde tem diamante, onde tem esmeralda, onde tem ferro, onde tem ouro, onde tem prata. É cheio de desenhozinho, bem ilustrativozinho ele. Então, na legenda, eu vou ter lá esses desenhos. No daqui, eu discriminei as informações do mapa pintando ele. Então, quando eu olho aqui essa cor verde, se não tivesse a legenda, para mim, não estava dizendo nada a isso. Mas eu sei que com essa legenda aqui, quando eu olho, é o clima equatorial. Aqui, a região do Nordeste, quando eu olho essa cor aqui, laranja, eu sei que é o clima semiárido. e assim, sensivamente, vou olhando os outros. Então, é por isso que, às vezes, quando você faz o mapa, aí você pinta o mapa todo bonitinho, aí fica com preguiça de pintar a legenda, não pinta a legenda, e o professor, ele vai lá e caneta seu mapa, né? Por que ele faz isso? Porque ele não entende o que é que você pintou aí. Para o professor entender o que é que você pintou ali naquele mapa, você precisa também pintar a legenda. E, às vezes, a gente ainda faz um outro errinho. A gente pinta o mapa, com giz de cera ou lápis de cor e, na hora de pintar a legenda, pinta com hidrocor. Não pode. Se eu pintei com hidrocor, hidrocor na legenda. Se eu pintei com giz de cera, giz de cera na legenda. Se eu pintei com lápis de cor, lápis de cor na legenda. Então, tem que ficar atento com relação a isso. Deixa eu chamar a atenção de outro elemento que vem também do mapa, são as linhas imaginárias. Aqui é a linha do Equador, que é o paralelo de zero grau. E aqui, o trópico de Capricórnio, que é o dos 33 graus. Então, na realidade, que dá aquela ideia de que a gente está dentro da zona tropical. É claro que tem esse pedacinho aqui na zona subtropical. Mas esse não é bem o assunto que a gente está estudando agora. É só mesmo para chamar a atenção. Então, nós já estudamos dos elementos do mapa. Já estudamos o título, que aqui no caso, a gente tem um mapa de clima. Clima de onde? Do Brasil. E agora, acabamos de estudar a legenda. São dois elementos importantes e eu devo me atentar quando eu estiver pintando algum mapa, para pintar igualzinho, como eu já chamei a atenção. Então, a legenda são os significados dos símbolos existentes no mapa. E como eu já falei para vocês, a gente tem linhas, a gente tem cores, a gente tem uma série de desenhos ali para poder colocar. Tem tracejados também, pontilhados. Se for um mapa para, digamos assim, pessoas com deficiência visual, tem que ter material também para que ele sinta a textura. Então, eu posso ser muito criativa, na hora de construir esse mapa. e toda a informação dessa criatividade que eu tenho que ter no mapa. Se eu usei, por exemplo, areia para confeccionar alguma parte dessa, eu tenho que ter também areia lá na legenda. Viu? Vamos lá? Bom, outro elemento do mapa é a escala. Como eu já falei, é quantas vezes o terreno foi reduzido lá no real. Então, informações de quantas vezes o terreno real, no caso, a terra ou parte dela, aqui é a parte da terra, aqui é o Brasil, e aqui o mapa da Bahia, mais uma vez, foi reduzido em relação ao mapa. A escala numérica apresenta-se em números de uma divisão, essa é a escala numérica, e a escala gráfica apresenta-se conforme uma representação de linhas e traços. Então, eu tenho aqui um gráficozinho, está vendo como o próprio número está dizendo a escala gráfica? Aí eu tenho aqui pintadinho o primeiro centímetro de preto, o segundo centímetro de branco, para a gente diferenciar. Mas não tem problema, eu poderia traçar uma linha e botar a divisãozinha dos centímetros. Eu sempre trabalho escala com centímetro. Aqui também, esse 1 representa 1 centímetro, então 1 centímetro nesse mapa representa 79 milhões de centímetros, que a escala numérica ela é toda em centímetro. Já a escala gráfica, eu posso ter ela em centímetros, ela pode ser medida em metros e pode ser medida em quilômetros. Então, no caso aqui dos dois mapas, ela é aqui uma representação de quilômetros. Como é que eu sei se foi quilômetros, se foi centímetro, não é o que foi? Eu tenho uma representaçãozinha na frente. Se é quilômetros, eu tenho lá o Km. Se é metro, eu tenho o M. Se é o centímetro, eu tenho o CM. Então, na escala, sempre vem essa informaçãozinha depois do número, viu? Então, percebam aqui, olha aqui o estado da Bahia nessa escala e olha o estado da Bahia nessa escala. Então, a depender da escala que você tem, você vai ver uma quantidade maior ou menor de detalhes, né? Então, percebam que agora nós temos uma outra informação que é a fonte. A fonte é de onde eu tirei essas informações. é a entidade responsável pela realização do mapa. Então, percebam que quando você vai tirar ali aquela informação, aí a pessoa, essa informação é de onde, né, que você tirou isso? Que lugar foi que você viu isso? Onde é que você vai encontrar isso? Então, eu vou lá na fonte e vejo, ah, foi o IBGE, foi o site tal, foi o instituto tal. Então, na realidade, né, o do Brasil, os mapas, né, a maioria deles, né, considerados, assim, oficiais, vem do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Então, é importante eu dizer de onde foi que eu tirei isso, né? E também até para dar o crédito de quem teve o trabalho de fazer o mapa. Então, quantos tipos de mapas existem, né? Isso eu posso dizer para vocês, que existem vários tipos de mapas e ninguém pode contar, assim, até porque você pode dar, né, sua identidade ali àquele mapa e criar ele do jeito que quiser. Mas existem alguns assuntos, bora dizer assim, né, recorrentes nos mapas que podem ajudar a gente a entender mais ou menos isso. Mas existe uma grande variedade, né, de tipos de mapas. Vamos lá estudar alguns aqui, né? Existem os mapas de tipo físico, que são aqueles que estudam, né, os elementos da natureza. Então, eu citei aí alguns exemplos, como o mapa geomofológico, que representa, né, o relevo, o mapa climático, que o próprio nome já está dizendo vai representar o clima, o mapa hidrográfico, hidrológico, o mapa hidrográfico, né, que vai representar os rios, as bacias, os mananciais hídricos, de modo geral, e o mapa biogeográfico, que aí já vai trabalhar das vegetações. Aí vocês estão vendo aí dois mapas, o hidrográfico, que vem com as bacias hidrográficas, e ele normalmente, né, o nome das bacias, é o nome do rio principal, e aí você vai saber, né, esse espaço aqui mesmo é o da bacia amazônica. Então, qual é o rio principal? O rio Amazonas. E assim, excessivamente da gente, né, aqui, né, uma bacia muito importante, que é a do São Francisco, cujo rio principal é o Rio São Francisco. Aqui o do clima, como eu já falei pra vocês. Então, esses tipos de mapa físico, eles são muito comuns. Aí tem relevo, vegetação, hidrográfico, de solo, estrutura geológica, e assim, excessivamente. Outro tipo de mapa são aqueles que estudam os aspectos humanos, que aí já vem, né, digamos assim, coisas que a gente mesmo, né, já veio fazendo aí ao longo do tempo, né, é o homem que vai fazer aquela distribuição. Então, eu posso ter o mapa político, né, como vocês estão observando aí, os mapas econômicos, que indicam, né, as atividades produtivas, os mapas demográficos, os mapas históricos, o mapa rodoviário, e o mapa topográfico. No caso aqui, esse aqui, né, que a gente está representando, ele vai representar a altura, né, então são mapas aí que o homem vai estudando e ele vai, né, delimitando. Ele pode até ser considerado também, né, um mapa físico, ele, né, entra aí nos dois. Por fim, a revisão, né, da gente, né, pra gente ver o que foi que a gente estudou hoje. Na realidade, nós estudamos sobre o mapa, a sua importância, como é que eles são feitos, e as características, né, quais são os elementos que a gente tem nesse mapa. E no caso é o título, a legenda, a fonte, a orientação, né, tudo direitinho ali, a escala, né, não pode esquecer da escala. Então, um beijo pra todos, espero que vocês tenham gostado da aula, e até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.